E o idiota que fica ali meia hora contando piada. Aquele povo que... Tá bom, sou eu, o idiota, sou eu. Quarta casa. O meu trato era diferente. Falou, o cachê é esse, mas tu pode pegar as putas de graça. Lá no Rio, não sei se tinha alguma coisa. Devia ter alguma coisa parecida com o Teatro Santana aqui. Teatro Santana, teatro... Rival. Porque o dono de um dos teatros daqui também era dono do mesmo teatro lá, que era o Leal. Sim, o Rival. Isso. O pai da Leandra. O pai da Leandra. O pai da Leandra Leal. Mas assim, eu fiz aqui na decadência já, né? Não era mais revista, não era mais, uau, aquela coisa grande. Era um rebolado pinga-pinga, né? Assim, striptease, 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 um sketch. Striptease, 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 entra um cara e conta piada pra fazer horas, esperando chegar mais mulher pra fazer striptease. Doze horas por dia. Abria meio-dia, terminava meia-noite. E era ininterrupto. O cara entrava lá, sabia que tinha show. Qualquer hora. Por isso que chamava pinga-pinga. Porque entrava um cara, assistia um pouco, saia, entrava outro. O que tinha no Rio, no Cine Iris, que é um cinema espetacular, tombado, lindo, no centro do Rio. Era exatamente isso. Só que era assim, filme de Kung Fu. Ah, isso foi depois. Aí começou até aqui. Striptease, 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 sketch que o Edi Star fazia. Como comediante. Que cantou, o cara cantou na época do Raul 6. E aí vinha striptease, striptease. Aí filme pornô. Então era essa programação ininterrupta. Depois os cinemas começaram a fazer, alguns cinemas do centro começaram a fazer isso também. Ter pequenos pedacinhos de show entre os filmes pornô. Passava um filme, entrava alguém e dublava uma música. Passava outro filme, entrava alguém e contava umas piadas. Era assim. Tinha mágico, né? Tinha. Tinha um cara, o irmão do Mário Lúcio de Freitas, que foi compositor de músicas do Chaves e tal. O irmão dele fazia lá no Teatro Santana, ele fazia um número de monociclo. Ele entrava no palco naquela rodinha só, assim, parecia o bongo do Disney. Ele entrava no monociclo, jogava uns malabares e tal. Fazia umas coisas assim. Mas fiz bastante tempo no Teatro Santana. E já muita coisa que eu fiz no Teatro Santana, aprendi muita coisa no Teatro Santana. A escola é desse tipo de coisa. Mas já tinha trazido algumas coisas do que vi o Gibe. E eu fiz lá no Rio, acho que a última revista que foi montada, que foi no Teatro Rival, chamava A Tocha na América. Só que era A Tocha de Fogo na América. Do Gugu Alimecha, que era um ótimo escritor. Conheci o Alimecha. E foi ele que me chamou para fazer show em puteiro. Eu fiz show em puteiro com ele. Eu fiz bastante também. Nas boatezinhas, Bento Frentas, Rego Frentas, Os Inferninhos. Nossa, que showzinho de meia hora. É, exatamente. Tem um travesti que dubla a Rita Lee, ou um cara que faz uma mágica e um idiota que fica ali meia hora contando piada. Aquele povo que... Tá bom, sou eu, o idiota, sou eu. O bom de fazer show em puteiro era a frequência. Que era boa, era moleque. Então, nossa. Quatro. Quatro para poder almoçar no dia seguinte. Aqui em São Paulo, na Bento Frentas, Rego Frentas, o problema era que o cachê era... Não, era irrisório, era uma diária ridícula. O cachê era nada. Você tinha que fazer quatro realmente para ter... Eu lembro que era terça-domingo, velho. Então, o cachê era nada. Mas todas as casas, o trato era esse. O cachê é esse. Pô, mas é pouco. É o que tem. Quer, quer, não quer azar. Mas é esse mais o que você aguentar beber. Ô, minha mãe do céu, que a quarta casa... O meu trato era diferente. Falou, o cachê é esse, mas tu pode pegar as putas de graça. É, mas isso não tinha como impedir. Mas a quarta casa era sempre do jeito que o diabo adorava, velho. Porque bebe aqui, bebe aqui, bebe aqui, bebe aqui. Muita Cuba Libre, né? Não é tudo. Era o que você aguentar beber. Então, de raiva, a gente ia tirar o cachê nisso. Então, eu já entrava, pegava lata de cerveja, passava no balcão, pegava uma vodka, lá dentro pedia um uísque, em todas as casas. Meu Deus do céu, como é que eu aguentava isso? Eu hoje, duas latas de cerveja, eu tô assim... Meu Deus do céu, eu nem brinco com o negócio desse. Nem brinco. E a dublagem, como é que tá acontecendo na tua vida? A dublagem entrou... Ai, peraí que eu tô escorregando aqui. Tô parecendo o Jerry Lewis. Tem um... Vai escorregando na poltona. É, tem que botar um pino aí no meio. Não, é melhor não. Já me fizeram o Picasso do lado. Agora você quer pôr o pino no meio? Pô, aí não vai dar certo. A dublagem entrou porque minha mãe era dubladora, né? Sim. Quando meus pais... A gente tava morando em Santos, eu nasci em São Paulo, mas a gente foi pra Santos. Eu fui muito pequeno, cinco pra seis anos. Aí, alguns anos depois, meus pais se separaram, minha mãe voltou pra São Paulo, atrás do trabalho que ela fazia antes, que ela fazia muita coisa em rádio, muita novela de rádio, e tava indo pra televisão, a TV Tupi, tinha... era nova, né? 50 e pouquinho, né? Eu nasci em 54, né? E aí, com cinco anos, são 59, eles foram embora, e ela abandonou tudo, porque ela foi pra Santos, não tinha como fazer. E aí, quando ela voltou, que aí já era 62, as coisas estavam um pouco mais difíceis, já não tinha mais tanto amigo na televisão, por exemplo. Sim. Né? Mas ela tinha que arranjar trabalho, já não tinha mais novela de rádio, tava morrendo a novela de rádio. Foi a decadência, foi por aí, foi. E aí, um amigo, um velho amigo do tempo da rádio e de TV, o José Soares... Nossa, esse eu trabalhei também na Mega Som. Fui que levou ela. Por São Jor, o Mr. Magu. Fazer o Mr. Magu, nossa, que voz. O José Soares levou ela, ela falou, tem um trabalho assim, assado, que, na verdade, era uma coisa, pra ela, completamente nova, ela não tinha feito aquilo. Ele levou ela pra, na época ainda chamava Gravação, ainda não era nem AIC ainda. Gravação. O lugar chamava-se Gravação. Levou ela pra Gravação, ela se deu bem, aprendeu rápido, se saiu muito bem, ganhou bem a vida na Gravação, a Gravação virou AIC, e aí ela tocou, foi indo, foi indo. Lá na Rua Tibério? Na Rua Tibério. Aham. E ela me levava. Até que um dia, o Zé Soares, o mesmo Zé Soares, eu tava com 14 anos, ele falou, oh, você vem todo dia pra cá, fica aqui infernizando, enchendo o saco, você não quer fazer aí? Falei, é claro que eu quero. É por isso que você fica me feliz. É por isso que eu tô aqui, enchendo o saco. Aí ele me pôs num filme lá, eu falei, beisebol. Foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi falar, beisebol. Foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi a minha grande estre E aí